Quais são os sintomas mais frequentes da adenomiose? Um dos principais é o aumento do volume de sangue menstrual. Ou seja, quando nós vemos que nosso volume de menstruação cada vez aumenta mais e passam os anos e eu tenho mais, provavelmente temos essa associação à adenomiose. Mas sempre, cuidado, consultem o ginecologista, porque existem outras causas que também podem aumentar, como alterações da coagulação, como presença de nódulos fibrosos, como miomas ou outras alterações que também podem produzir aumento do sangramento. A presença de cólicas durante a menstruação, o que se chama dismenorreia. A presença também de dores durante as relações, isso se chama dispareunia. Todas essas dores, dor pélvica crônica, sensação de inchaço pélvico premenstrual, tudo isso que às vezes em algumas mulheres pode ser normal e não ter alterações. Quando temos todas ou quando temos mais sintomas, já sim precisamos pesquisar, precisamos entender se realmente existe esta alteração. Ou é adenomiose associada a nódulos como miomas, associada a endometriose, associada a aderências, que são também outras alterações que podem produzir esse tipo de sintomas também. Então os mais frequentes, cólicas menstruais intensas, dores durante as relações, sangramento abundante e também infertilidade. É um dos sintomas muito difíceis de perceber, mas ele é também uma das complicações que produz este tipo de doença. Um ponto também muito importante, Doutor, eu não tenho nem sangramento, eu não tenho dores durante as relações, eu não tenho cólicas menstruais, eu posso ter adenomiose? Fizemos um ultrassom, o médico suspeitou de que tenho esses nódulos, ou esse aumento da parede do útero, e ele falou que suspeita adenomiose. Será que eu posso ter adenomiose quando não tenho nenhum sintoma? Sim, aproximadamente de 10 mulheres, 7 terão algum tipo de sintoma, 3 serão totalmente assintomáticas, inclusive podem ter até gravidez natural, e tudo sem nenhum tipo de alterações, e adenomiose estar presente também nessas mulheres. Tchau, tchau, tchau.